E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Leo Mandrake. E é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, é aniversário da minha namorada, a Nath, ela tá fazendo 20 anos, e ela vai fazer uma festa, mano, brabíssima, mano, a caráter de Mandrake, mano, é isso mesmo. Você tem que ir, você tem que ir assim, mano, meia na canela, de Mizunão, mano, shorts da Oc, tá ligado? Camiseta do tio Patinha, peito do Timão, atrás tá como? Mano, irmão metralha, chama, filha, olha o tanto de cordão de ouro que eu tô tendo no pescoço, pai. O dono da quebrada tá aí. Mano, respeita, pai, respeita, um corta-vento pra, tá ligado? Completar o kit, mano, se liga só nessa lupa, meu pai. Se liga, pega o bonezinho, mano, da Ocley, pai. Mano, seguinte, vamos colar na festa dela de Porsche, e mano, de verdade mesmo, eu tô trajado, velho. Eu quero ver como que as pessoas vão ir no aniversário, porque todo mundo tem que ir assim, mano. Mano, não pode como se fosse, tipo assim, numa festa normal. Tem que ir todo mundo chavão. O meu sogro, o irmão da Nath, mano, fez o calvão de cria, tá ligado? De tão que eles se inspiraram no bagulho, tá ligado? Então, é desse jeito que eu quero ver a rapaziada lá. Então, mano, partiu, vou de Porsche. Rapaziadinha, se liga do jeito que o Jemão tá, ele vai comigo. Mano, tá com a camiseta como? Dentro de tubarão. Dentro de tubarão. Esquece, ó. Mano, ó, cordãozão dele. Juju. Esquece. Já era, filho. Tá no kit. Mas, mano, eu tô muito no kit. Olha isso aqui, olha isso, rapaziada. Mano, tá pesado o meu pescoço, só de tanta corrente que tem aqui. Meu Deus, rapaziadinha do céu, mano. Se liga no Rolex do pai. Olha, mano, coisa fina. Mano, bora, bora, bora. Aí, rapaziadinha, bora. Fala, eu tô muito ansioso por essa festa, rapaziada. De verdade, mesmo. Essa festa vai ser bravíssima, mano. Tá ansioso mesmo, hein? Olha, eu tô, né? De verdade, homem? Tô louco, tá mesmo. Todo mundo puxado, mano. Mano, eu quero todo mundo curtinho, de verdade. Marcha, rapaziada, marcha. Que essa? Fala, mozada na minha pra ganhar o meu telefone. Rapaziadinha, cheguei. Mano, já aconteceu de tudo. Essa festa tá bravíssima. Mano, chegou todo mundo, mano. Olha essa festa. Tá o Gui, a Malu, Renan, a Dani, a Lini. Amiga de todo mundo ali. Ninguém nem liga pra você, tá? Sabia, senhor, falei que sabia. Ninguém nem liga pra você. Você veio de intruso. Se eu não tivesse vindo, você ia estar assim agora. Ah, ah, cristão. Ó, o James que veio comigo. Sai fora, James. Tá nervoso ou não tá? Não, mas, pra caralho. Olha aqui. Tá maluco. É que eu ia ter um. Mano, olha o pecolado, de verdade. Meu Deus, Anilin. Sem ela, não ia vim, né? Pegaram, moleque. Pegou e nunca mais largou. E aí, Dentinho? Esse aí também. Se não tivesse com a mulher, não ia vim, não. A mulher bota a ordem. Não, bota, bota. Mano, fez o menino tudo. Esse aí eu não quero nem falar com você, tá? E aí, Marcos, fala na boa. Ah, peninho. Ah, não, aí agora você vai me aguardar. Me segura. Me segura. Me segura. Me segura. Ele me segurou, mas tá bom. Tudo bom? É ela, tá, ou seu otário? Te amo, primo. Veio a minha irmãzinha. Veio a minha mãe. Olha como elas estão. Lindas, lindas. Tia, tia. Tia, tia. Esqueça. Esqueça tudo, pai. Mano, a festa tá incrível. Tá legal, né, mãe? Você tá doido? É. Olha o meu amorzinho. Meu amorzinho tá gata. Mano, amor. Meu, a gente tá muito linda. Olha isso. Aprovou o meu estilo novo. Aprovei, amor. Dá uma rodadinha. Olha isso. Meu Deus. Eu tô gato. Mor, você tá... Eu tô gato? Eu tô gato. Parabéns, e ó. Bebê, 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 bebê. Eu quero muito mais. Vixe, eu tô com o seu amor. Mano, olha isso, velho. O irmão da Nath jogou logo o calvão dos crias pra virar Nath. Chama! Chama, filho. Olha o meu pai de minha avó. Meu Deus. Meu Deus. Feita do Timão. Meu Deus. Tá chamando como noitão. Tudo do Timão. Tudo do Timão. Tudo do Timão. Mano, a festa tá da hora, não tá, pai? Muito boa. Muita alegria pra Nath. Muita felicidade. Amém. Muito de boa, abençoa. E aí, vó? Vó, você coloca a Juju, vó. Minha avó tá muito mandraca. Coloca a Juju. Põe, vó. Olha isso, gente. Minha avózinha veio mandraca, velho. Mano, bravíssimo, bravíssimo. Olha isso. Chama. Vó, te amo, vó. Vamos, vamos. Mano, olha como tá o rolêzinho. Mano. Sara! É pra você aproveitar, não é pra ficar varrendo. Dá essa vassoura pra mim. Não, não, não. A menina vai... Não, não vai dançar. Solta essa vassoura pra lá. É pra você aproveitar a festa. A Sara fez a festa toda, ela tem que aproveitar. Eu falei no meu vídeo que não teve organização. Não teve alguém que pagava e fez essa decoração. A Sara fez tudo. Tá muito de parabéns. Ficou incrível. Sara, parabéns. Essa aqui é a minha sábio, gente. Essa aqui é a pessoa que vai dar a festa. Vai dar a hora que eu tô. Te amo, Sara. Mano, tá muito da hora, velho. Olha isso aqui. Chama, chama. Mano, tá todo mundo aqui. Chama, meu filho. Chama, 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 chama. O bote tá lindo. Olha isso. E aí, vai ali, vai ali. Mano, tá todo mundo trajado. E aí? Tá na boa? Mano. Ah, Nadi. Ah, todo mundo. Mano, olha que menina. Olha que menina. Deixa o Vitão ver isso, Nadi. Ele não apoia. Cadê o Vitão? Chama, mano. Mano, você tá mandrax. Chama. Mano, ficou muito da hora. Tá gostando da festa? Toque demais, meu filho. Da hora, né, meu filho? Nossa, né, meu filho tá da hora mesmo. Obrigado. Mano, já é nada. E aí, mano, vamos aproveitar o aniversário que tá rolando. A Nadi tá de parabéns. E aí, pra você, nessa data querida, muita felicidade, o quê, o quê? Muitos anos de vida, parabéns pra você. Muitos anos de vida. 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 Se o Léo vai querer! Beija, 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 beija! Mata, mata, mata! Vai devagar aí, mano! É beijar um pouquinho só! Bora, Bill! Bora, Fim do Bill! Bora, Fim do Bill! Bora, Fim do Bill! Bora, Fim do Bill! Tom, DJ! Muito massa, velho! Muito massa esse aniversário Júnior! É o seguinte, gente, primeiramente eu queria agradecer a Deus por ter por ter conhecido pessoas tão maravilhosas na minha vida por ter me apresentado pessoas que eu nem imaginava que me aproximaria e hoje em dia estão muito próximas de mim Quero agradecer a cada um de vocês que tirou um tempinho do dia pra estar aqui comemorando o meu dia comigo, então é isso que vocês comemorem comigo muitos anos ainda comemorando o meu dia Que boate! Tem mais, tem mais! Tem mais, tem mais! Eu queria agradecer a minha mãe que ela fez tudo! Que bacana! Que bacana! Que bacana! Que bacana! Parabéns! Parabéns! Que bacana! Que bacana! Vai lá! Vai chorar! Que bacana! Dá pra ver aí, dentro! Que bacana! Agora sim! Solta o som! Fala aí, amor! Solta o som! Fala aí, amor! Solta o som! Rapaziada! Que da hora, mano! Jumes! Muito, muito massa! Ficador! Para a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha namorada é foda, brabo!